Bom, e o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, esteve em Arasatuba hoje pela manhã, viu? Ele participou da assinatura de um convênio com a Santa Casa e liberou 2 milhões e meio de reais para a compra de um equipamento de hemodinâmica que será usado para pacientes com doenças do coração. Márcio França também assinou convênios com mais de 20 cidades da região e liberou cerca de 15 milhões de reais para obras de infraestrutura, principalmente recape e pavimentação. Agora, o governador cumpre a agenda em Pereira Barreto e Irapuru, onde entregará mais de 400 casas.